E aí pessoal que acompanha o canal, pessoal, que Deus abençoe a todos, um forte abraço a todos Me encontra aqui na cidade de Frei Miguelinho, Pernambuco, pessoal Vim fazer o vídeo da Feirinha de Animais Pra aproveitar, vou dar um giro aqui na Feira Livre da Cidade No comércio aqui todas as terças-feiras Bom dia, minha joia Começa aqui todas as terças-feiras, acontece a Feira Livre da Cidade De tudo um pouco você encontra, pessoal Frutas e verduras, utilidades O pessoal também vende aqui muita ração também pra vender Utilidades para o sítio, pessoal, ali tem uma barraquinha muito bonita ali também Pessoal, bem organizada, você que vende o sítio aí, propriedade Se quiser comprar uma faca, uma facão, foice inchada Só coisa boa Me engasgando aqui, me enrolando aqui, mas a gente desenrola aqui Garganta tá meio ruim também Desde já, agradeço a todos vocês que acompanham o canal, pessoal Que Deus abençoe a todos Vou dar um giro aqui na Feira, né? Mostrar pra vocês o movimento, tá certo? Desde já, agradeço a todos vocês que acompanham o canal Que Deus abençoe a todos aí, deixando seu joinha, seu like Tá bom? Já fiz o vídeo ali da Feira de Animais ali Tem uma burregada muito boa de Beto Seu Lala com um gado bom também, muito bom lá Primeira de luxo Dá uma giro aqui e mostra pra vocês Tem feijão, ração, feijão mulatinho, feijão preto pra vender Corra tão boa aqui em Freio Miguelinho Vem pra cá Todas as terças-feiras, começa aqui às 5 da manhã Vai até às 10 horas da manhã Só coisa boa Primeira minha joia Aí, coisa boa, primeira de luxo aqui, ó Feijão mulatinho, rajadinho, fava Feijão preto, feijão pardo Tá de jeito Tem a pareia não Aí tá certo Tá gostando do cliente, né? Farinha fina, farinha quebradinha Só o ouro aqui, ó A banca do cidadão, de tudo ele tem aqui, ó Tem a charque De tudo ele tem aqui na banca dele, ó Só coisa boa Vamos dar um giro aqui, andar aqui na feira Desde já, agradeço a todos vocês, tá? Ó o ralo pra ralar o milho Tá mesmo no tempo Ó a freguesa, minha joia Tá no tempo de usar o ralo, né minha joia? Você tá bom? Graças a Deus Foi, eu vim na terça-feira Mas o som aí não deu pra me postar o vídeo Né? Ó, coisa boa aqui Tá no tempo dele, né? Tá no tempo dele Tá no tempo dele Graças a Deus Uma riqueza Muita chuva, né cidadão? Perneira Só coisa boa na banca do homem aqui, ó Ó o pessoal Lima pra amolar faca Uma balancinha aqui da antiga Ferrulho, dobradeça, chocalho, faca, facão O que você precisar o nosso amigo vende aqui, né? Catucheira também, ó Tô vendo ali uma catucheira muito boa Muito bem O que cliente quiser, acha, né? Valeu, minha joia Vamos trabalhar aí pro amigo Ó o pessoal Foice Também encontrar aqui uma Uma serra pra tirar capim Foice Uma enxadazinha também, ó Coisa boa, né? Aqui é a É a banquinha do agricultor aqui Do homem do campo aqui Primeira qualidade Pessoal aqui com muita bacia também pra vender Vamos dar um giro Vamos mandar aqui na feira Tem um bolinho também, ó Bolo, bolacha Só coisa boa em Frêmio Galinho Diretamente de bezerra aí, caminhão De bezerra, minha joia Bizerra Diretamente de bezerros Bolo de rolo Qualidade aí, café, de chocolate Muito bem É, pessoal Bolo de rolo, bolo de café, bolo de chocolate Pé de moleque, engorda marido Bolacha Biscoitinho mineiro Muito bem Diretamente de bezerros Diretamente de bezerros Toda terça aqui em Frêmio Galinho Muito bem Bom negócio aí Que Deus abençoe Tudo de bom, minha joia Vamos bater perna aqui Vamos mandar Eu tenho que comprar um estabilizador de imagem, rapaz Vou me organizar e me apertar aí Pra comprar um estabilizador de imagem, né Dentro do canal Lugares que eu ando Até falou pra me dar uma pesquisada Fica melhor, né, a imagem, né Porque no que tá andando, balança um pouco Eu vou ver se eu adquiro aí o estabilizador Se Deus quiser, pessoal Pra melhorar mais o trabalho da gente, né Se Deus quiser Bom dia Obrigado Valeu, muito obrigado É daqui de Frêmio Galinho? É, acompanho você, né No Youtube Obrigado, valeu Deus abençoe Sempre deixa os comentários, né Deixa Eu acredito A sua sua também Muito bem Porque eu não conheço pessoalmente, né A gente vai vendo agora O pessoal que se inscreve O pessoal de São Paulo Muito bem Estão gostando de passear? Sim Muito bem Os pais dela também acompanham vocês Obrigado, valeu mesmo Chegaram mesmo no tempo Da pamunha, né Foi Da pamunha, canjique e do forró Isso mesmo Coisa tão boa, né, amiga É Valeu Vou dar uma volta aqui Obrigado pela atenção Deus abençoe vocês aí Ó pessoal Bora andar aqui, ó Corretão boa aqui, ó Tem bolo Bolo sardinha, cocorote Tem um queijinho Primeiro mesmo, velho Só coisa boa aí, pai Bom de verdade aí Cocorote, suspiro Bolo de rolo O que quiser O amigo tem Só vem pra Frêmio Galinho Queijo de manteiga Olha ele aí Aqui é o ferreiro Ferreiro Queijo bom de qualidade De manteiga, né Bom de verdade A gente vai comer Um queijinho desse Queijo de manteiga Tá vinte e dois Vinte e dois, ó E tem no tacho também Esse tá bom, viu Esse é bom, viu Valeu, minha joia Amacaxeira Feijãozinho verde Olha, fava branca É bom demais, né, meu tê Favinha dessa com uma charquinha Tem aparelho não, né Ah, como um quilo Seu vende Doze Ó, pessoal Doze reais Um quilo de fava Bom de verdade Do cidadão aqui, ó Bora bater perna Bom, primeira Só ouro, pessoal Aqui em Frêmio Galinho Uma feira boa Invertentes também sábado A gente vai estar lá também Se Deus quiser Fazendo um vídeo da feira lá, tá bom É porque sábado Tá chovendo muito, pessoal Deu pra mim filmar lá, não Na chuva não tem como, né Aí só quando tá estiado Entendeu? Tudo bem? Primeira Aí o pessoal aí Primeira minha joia Família aqui vendendo coisa boa E o preço aqui, ó Banca bonita do amigo aqui, ó Só ouro Mandar, mandar Fazer um pequeno registro aqui pra vocês Ó, já tem um som ligado Lá na frente já Aí já não vou poder filmar lá Tá entendendo? Na hora que ele desligar Eu filmo um pouquinho Tá certo, pessoal? Tem as bancas também aqui, ó Sandálias pra vender Calçados, né Frutas e verduras Só ouro Joga o feijãozinho verde bom aqui, ó Esse tá bonito, minha joia Vendendo a como, querido, do feijão? 10 reais? Bom Primeira qualidade Com uma charquinha, hein? Tem uma paria não, né? Ei, rapaz, graças a Deus Corra tão boa Bom dia pra vocês Deus abençoe aí Tudo de bom Frutas e verduras Mamão bonito Pessoal com as botas boas Pronto, pessoal No tempo agora de usar essas botas É agora, né? Tempo na lama Muita chuva As botas boas pra adquirir aqui, ó Aqui é a banca Conhecida como Pai das Bananas Aqui, ó Cheguei na loja do amigo Bom dia, tia A senhora tá boa? Tá fazendo umas compras Ao amigo aí, né? Muito bem Na promoção, né? Na promoção, né? É como as bananas? 3 reais a palma 3 reais o ar Muito bem Banana tá boa ou não? A banana tá na medida Aí tá certo Boa na moda Bem durinha, né? Aí sim Essa tá boa Deus abençoe aí Isso, a feira do gado É Aí vem a senhora Eu vejo a senhora no vídeo Muito bem Eu vejo a senhora às vezes em Surubim também lá na feira Muito bem Bem animada a senhora Deus abençoe Continua assim Bem animada Dando risada Que é o que vale, né? Mantenha a juventude, né? Tem que ser É Conheço demais Acaba bom, viu? Acaba bom É meio sabido pra vender Mas acaba bom É pra mulher dele Só pra mulher dele é que é bom É verdade, é Tchau Tchau, meu amor Obrigado Eita, resenda É uma graça, viu? Ó, pessoal Deixa eu parar um pouquinho aqui Pra não balançar muito Olha o movimento da feira aqui Como tá bom Girimum, melancia, melão, batata, yame, maçã Tudo que você encontrar Tudo que você imaginar Você encontra aqui em Frei Miguelinho Na Feira Livre da Cidade Lembrando que sábado é lá em Vertente Se Deus quiser, tá certo? Pessoal comprando aqui Pimentão, tomate Só ouro Bom dia, tudo bem? Pessoal comprando aqui Bom dia, amiga Bora andar Pessoal com som ligado ali Se não der pra mim filmar, pessoal Vou ficar devendo aí Primeiro mesmo, velho Pessoal, aqui ó Que cada macaxeira bonita Banquinha de macaxeira aqui Tá bom aqui, ó Boa de luxo aqui Macaxeira, girimum Girimum tá bonito também, ó Bom de luxo aqui, ó Frutas e verduras Fica mesmo no centro da cidade, pessoal A feira Feira grande Boa de primeira Mandar um abraço a todos aí Que acompanham o canal, pessoal Que Deus abençoe a todos aí, tá certo? Muito obrigado aí pela preferência Por sempre estar assistindo a gente aí Fazer um vídeo aqui da feira Mostrar pra vocês o movimento, né? Então o pessoal que mora em São Paulo Mora distante Matar a saudade Opa, amiga Tudo bem? Aqui tem bolo, ó Bolo do bom, viu? Bolo bom Chega pra cá Compre o bolo Ganha um cafezinho ou não? Isso aí Vem pra cá Cadê? Mudou da sua banca, foi? Não, tá ali as coisinhas Muito bem, bora lá, né? Só batendo papo Batendo papo com a amiga, né? É, ali tem a bolagem de critério ali, ó Maravilhosa A bolagem do Nordeste Bora lá também Vai lá, viu, pessoal? Olha Não esquece, viu? Deixa o like aqui com os nossos amigos Curta botar esse vídeo E vamos lá Vamos usar o... E o seu canal também, né? O meu canal lá Fretinho da casa Não se esqueça, né, pessoal? Na hora, minha joia Aí quer dizer que você vem de lá Vem te encerrar o cafezinho aqui, tá vendo? É, tá assim Ah, rapaz A vizinha Lore, né? Vizinha do Andes Bora pra sua banca agora Vem aqui, pessoal Olha, pessoal A banca dela aqui, ó A banca dela tem de tudo aqui, ó Acessórios do que você quiser, pessoal Brinco Brinco, colar, né? Isso mesmo Olha, pessoal Coisa linda ela tem aqui Pra presente Pra lá utilizar em casa E presentear também que é bom, né? Quem não quer ganhar um presente, né? Isso Olha, pessoal Coisa tão boa aqui, ó Perfume É o bom A gente chega na banca dela O cheiro é bom Só o cheiro anima, viu? Isso mesmo É a nossa amiga Kátia Cantinho da... Ká Cantinho da K Obrigado, viu, pessoal? Obrigado mesmo Ela é bem animada, viu? Obrigado, viu? Ela é animada pra frente Ela disse Marcel, não desista não, Marcel Continue filmando e divulgando o canal Graças a Deus Chegando Vamos chegar mais ainda, se Deus quiser Se Deus quiser Cantinho da K Cantinho da K Pessoal Comprar coisa boa com ela aqui, viu? Valeu, amiga Obrigada Até nós, pessoal Valeu, valeu Passar no bolo agora Bom dia, bom dia Licença Tudo bem? Olha, pessoal Coisa tão boa Aqui é a amiga dela Tava aqui tomando um cafezinho com ela Comendo um bolinho, né, amiga? É de frio, Miguelinho mesmo? Muito bem É da terra Muito bem Coisa tão boa Olha, bolinho de aipim Só ouro, viu? Comprar bom e o preço Sabe como um bolinho assim? Tá de quanto? Tá de 14 e 13 reais Muito bem O bolo que eu vendo bastante É esse aqui, ó Xadrez? Xadrez Isso Xadrez e o aipim Pessoal dá água na boca Quem tá assistindo, viu? É Bom de verdade Primeira de luxo Obrigado Obrigado Deus abençoe Bom negócio pra você aí E ajeita o cafezinho Que ela vende novo Ela vende sempre Aqui tá a amiga também Vendendo variedades de bolacha Pessoal Bolacha seca Tareco Só coisa boa aqui, ó Bolacha bonita E gostosa, né amiga? Com cafezinho com leite Tem aparelho não, né? Coisa tão boa Ó pessoal Ó o charque bonita Deixa a amiga passar aqui Com o bebezinho Ó o bebezinho aqui Benzadeus Coisa linda, né? Ó pessoal Charque boa Qualidade aqui, ó Ó o charque bonito, ó pessoal Que é nosso Aqui é a barraca conhecida como barraca A gente ficou brincando aqui Dando risada Desenrolado ele A barraca dele Tem de tudo, pessoal Laranja Cebola Tomate Cenoura Abacaxi Banana Girimum Primeira de luxo Melancia Só ouro No frio Miguelinho Vem pra cá Quando for sábado Lá em Vertentes Pessoal Vocês que acompanham o canal aí Sábado Fazer a filmagem de Vertentes Aí parta ela aí Vamos ver se ela é boa Bora eu ver se ela A minha lancei a prova Mel Isso é adubada com açúcar Enrigada com mel Deixa eu ver se ela é desenrolada mesmo Prova Prova de verdade O pessoal que tá assistindo Tá só na vontade Tá bom, né minha joia? Primeira, né? Graças a Deus, né? Valeu Só o mi Só o mi da viola Valeu, minha joia Você vai atender o cliente ali Vamos andar Vamos continuar Não é o boizinho aqui Carregando um fretozinho Vendendo pitomba Aí tá certo Pitomba, olha, olha Trabalhando de cedo Que se torna um grande homem Com certeza, né não? É, aí tá certo Olha, pessoal Coisa boa aqui, ó Mamão Tem um cidadão Vendendo as bacias também aqui Piquendo ouvido pra vocês Um registro da feirinha Aqui de Freio Miguelinho, pessoal E sábado lá em Vertentes Se Deus quiser E amiga, tudo bom? Cadê nossa amiga do queijo? Vem hoje não Santa Cruz É feito bode, né? Tem medo d'água Tá certo Muito bem Valeu Massa de tapioca Pessoal vende aqui Tapioca, mandioca Coco ralado Tá nossa amiga ali Que já faz a tapiocazinha Pronta pra você Isso vem Isso aí, amigas da bolacha Tu viste? Vende bolacha boa de luxo, viu? Esse Do José É uma resenha Olha o movimento aqui, pessoal Tem um som ligado ali, pessoal Não vai dar pra ir até o final da feira lá não Tá certo? Carra do som Pra não dar direito ao toraz Não é isso? Que é a barraquinha da amiga aqui, ó Feita na hora aqui a tapioca Vou mostrar pro pessoal aqui aí Feita na hora, né amiga? Na hora, amiga Quentinha, boa de qualidade Tem de coco, frango Queijo Leite condensado Leite condensado De charque A gosto do freguês Me manda o freguês Quanto o queijo, moço? Fechar o pessoal com água na boca Quem tá assistindo Tá de 30 Quem tiver assistindo Ô rapaz, saudade de Frei Miguelinho Muita gente de São Paulo Tem uma menina de Santa Catarina Que ela assiste Opa, segura, amiga Ela faz aqui na hora, pessoal Tapioca, boa de qualidade Girimu muito bom Batata Só coisa boa aqui em Frei Miguelinho Vem pra cá Vou até ali não Que tá um som ligado ali Vou filmar até aqui, pessoal Só, tá certo? Que Deus abençoe a todos aí Um forte abraço Obrigado aí pela preferência Deixar o registro aqui Da banca dos nossos amigos aqui Vambora, cuidar na luta Primeiro, meu velho Valeu A banca aqui, ó A banca do nosso amigo Gil Sali também É isso aí, pessoal Forte abraço Fique com Deus Pequeno vídeo Até a próxima Se Deus quiser, pessoal Valeu, valeu